Rio de Janeiro, Brasil, 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 Brasil. Sim, bem-vindo ao canal Futebol Aço, eu sou o Dieguinho. Então, minha rapaziada, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, aplicativo que eu uso para me manter bem informado. só para o Vascão, só para o futebol europeu, Liga dos Campeões e tudo que há de mais importante no futebol. Lembrando que o aplicativo é gratuito, funciona tanto para o IOS quanto para o Andoranjo e o link está aqui na primeira descrição do vídeo, beleza? Hoje, agora de noite, o vídeo está saindo um pouco mais tarde, porque eu estava acompanhando para vocês aqui para trazer logo a informação. O Vasco caiu no sorteio do Vasco ali, Bolívia 4. Como assim, Diego, Bolívia 4? O Vasco vai pegar o último colocado, ou melhor, o último classificado ali do Campeonato Boliviano para poder estar enfrentando na Sul-Americana. Dois clubes ainda tem chance ali de enfrentar o Vasco, aliás, é, de enfrentar o Vasco, seriam eles o Oriente Petroleiro, que esse é nível do mar, e o Always Read, esse aí é 4.090 metros a nível do mar, é alto para caramba. Quem aí lembra do jogo, Vasco, Jorge e Willis, temos jogadores de um sufoco do caramba, esse classificou nos pênaltis, ganhamos de 4 a 0 em São Januário, perdemos na Bolívia de 4 a 0, então é muito complicado jogar na altitude. Inclusive, o árbitro morreu no estádio, é lá no turno do estádio, em maio, a Pitana, a partida lá, deu um piripaque, porque é muito alto. Então, faça a ideia do sufocão. Se a gente pegar mesmo essa equipe aí, tem que arrebentar logo com o jogo aqui em São Januário, porque se deixar para lá, vai dar merda. E o jogo vai ser em Fevereiro. Beleza, rapaziada? Avançando aqui, outra situação. Lembra do meio, Evander? Informação dada no canal, atenção, Vasco, Caímos. O Galatasaray tem interesse na aquisição do jogador. O jogador está muito bem, camisa 10, referência do time. Inclusive, a sua página foi invadida por torcedores do Galatasaray. Vem para o Galatasaray, vem para o Galatasaray. Então, se o Galatasaray de fato comprar o Evander, que joga hoje na Dinamarca, pinta muito o din-din para o Vasco. E também o Vasco divulgou algumas imagens aí das obras do CT tão avançando, mostrou terrenos, contêineres ali. Vou deixar as imagens rolando aí para vocês darem uma olhada. Para finalizar o vídeo, o diretor de futebol do Vasco, Mário André Mazzucco, deu uma entrevista para o jornal Lance e detalhou todas as especulações de mercado. Disse que Ricardo Oliveira e Pitty Martínez, zero chance, não vão vir para o Vasco, nem negociação sequer existe. Inclusive, o Pitty Martínez é um jogador caríssimo. Especula-se ali que para emprestar o jogador, o Atlântico dos Estados Unidos cobra 2 milhões de euros, quase 10 milhões de reais, só por um empréstimo. E Ricardo Oliveira é um jogador extremamente de idade avançada. Fernando Praes, ele comentou que é um jogador livre e que grandes equipes devem se interessar pelo jogador. Ponto. Se restringiu a isso, não disse que o Vasco tem interesse, vai em você. Acho que não vem, chance praticamente zero. E falou da situação do Cano e do Nicolás Bland. O Cano é um jogador que é o quarto maior artilheiro do mundo, está valorizadíssimo, só tem menos gols que Lionel Messi, Levan Gómez e um outro atacante ali, daquelas banas ali do Oriente Médio. Então o jogador está com o passe livre, pode pedir a luva que quiser, porque é um jogador livre, então ele e o seu empresário embalçam recursos e está pedindo alto. Então deu para ficar bem claro, o jogador tem ali um namoro muito forte da equipe lá da MLS, lá da Major League Soccer. Então acho muito difícil essa negociação. Nicolás pode colocar aí que o Germán Campo está praticamente fora do Vasco, só uma reviravolta. E o que acontece? Nicolás Bland, a gente falou que é um jogador que está amarradado o Vasco, o Vasco tem muito interesse, Deus deixou bem claro ali que o Vasco vai fazer uma negociação com o atleta, pode ser que pinte no Vasco. Eu não tenho contato com o San Lorenzo ainda na Argentina, o San Lorenzo não vai fazer muita questão de permanecer com o atleta, então pode ser que pinte no Vascão. Beleza, rapaziada? Essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês. A qualquer momento, o Diego em volta. Um, dois, três, puti e bolas. Tamo junto, família. Vasco! O Vasco é para quem acredita, se associe, vire sócio do Vascão, doe lá para o CT, baixe o meu Vasco BMG. A cada dez mil contas abertas, o Vasco ganha duzentos mil reais. Se cinquenta contas de mil for aberta, um milhão lá para o CT, a gente já conclui a terceira etapa do CT. Custa nada, galera, é gratuito. Baixa lá o aplicativo. Tamo junto! A cada dia eu te quero, vai, porque sou o Vasco caído, e o sentimento não pode parar. Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia eu te quero, vai, porque sou o Vasco caído, e o sentimento não pode parar.